Uma das coisas que precisa fazer é ir medindo a qualidade do que você está vivendo hoje com o que você já viveu. Eu acredito que hoje você não deve estar vivenciando mais aqueles ataques do mental, que deve estar pegando mais hoje, é o sensorial. É essa coisa que vem com angústia, vem uma ansiedade. Eu digo para você que, do mesmo modo que teve aquele ataque inicial do pensamento, com as imagens, um bombardeio muito grande, que parece que você vai ficar louco, você não consegue nem dormir direito e tal, e isso aí vai sumindo, e os pensamentos vão ficando cada vez mais de fundo, mais distante. Eles são percebidos sem ser levados a sério. A mesma coisa acontece com o sensorial. A estrutura que ela é composta do imaginal e o sensorial, quando ela percebe que ela perdeu o terreno no imaginal, ela vai atacar com essa questão do vazio, do oco, da angústia. Ela fica pulando nesses galhos dela. Vazio, oco, tristeza, angústia. E ela vem com muita força isso. Vem com muita força por quê? Porque isso aí sempre esteve aí. Mas é que antes você olhava para fora e alguma coisa você... Ah, acho que isso aqui faz sentido fazer. E aí você ia lá e se distraía. Ela dispersava, né? Dispersava. Agora, você não tem esses mecanismos. Porque a própria observação te mostra. Meu, isso aí não faz sentido. Então, como isso não faz sentido, faz com que você tenha que sentir mais a ação do sensorial. E nesse sentir o sensorial, sem você reagir a ele, sem reagir aos impulsos emotivos que vêm, sem querer tirar isso, você vai compreendendo isso e vai também se distanciando, como se distanciou do pensamento. E você vai percebendo o seguinte, que há uma maturação. Porque esse sensorial, ele vem, ele vem com uma dor forte mesmo. Meu, parece que vai arrebentar o centro do peito. Mas, ao mesmo tempo, você está ali observando e vendo que não tem nada acontecendo. Nada acontecendo. E também você olha para fora assim, tudo o que está acontecendo, também não faz sentido. Porque você vê que tudo o que está acontecendo, está acontecendo dentro da mesma estrutura, compartilhada e condicionada. Todos em volta, estão funcionando dentro disso que você já percebeu e está querendo sair fora hoje. E a angústia também é criada, por esse querer sair fora disso e não conseguir. Porque o que é a angústia? A angústia é um querer que a gente não consegue completar. A gente se sente impotente, então dá a angústia. E a angústia é nossa qualquer. Nós já vimos o falso de tudo isso, se questionamos, e já vemos que não pode ser só isso, mas também não sabe o que é além disso. Mas se você parar para prestar atenção, você vai perceber que cada dia que passa, você também vai se desidentificando cada vez mais de tudo o que está acontecendo, nessa miscelânea de sentimentos, de oco, de vazio, de ansiedade. Você não vai dando mais atenção, você também vai... E esse não dar atenção, ou seja, esse não se identificar com isso que você está identificando através da observação passiva não reativa, isso vai trazendo uma maturação. Você deve estar percebendo uma retomada de maturidade quando passa a dor, sem tentar fugir dela. Quando você observa ela inteirinha, quando passa você percebe que você não é o mesmo diante dessa manifestação do sensorial. Quando você estava vivenciando a questão do ataque das imagens, das projeções, das memórias... Porque parte tudo do seguinte, se você parar para observar, nós vivemos durante um bom tempo... Lembra aquela coisa dos três tipos de seres humanos? O primeiro ser humano que está totalmente inserido dentro dessa compartilhada estrutura condicionada, que é o grosso da humanidade, da qual nós levamos pelo menos três décadas alimentando isso, acreditando nisso, investindo nisso. Aí você tem um choque psicológico. nesse choque psicológico, nesse choque psicológico que vem com algum tipo de fundo de poço, em cima de algum padrão comportamental obsessivo compulsivo, instala-se o observador, a consciência. E aí a mente o que faz? Ela não quer que estale esse observador. Então ela pega todos os erros do seu passado e vem com culpa. E aí essa culpa dispara todo o imaginal. Como é que você vai fazer para reparar? E fica todo aquele angu na cabeça. Não dá nem tempo para sentir o que está sendo sentido. Porque a confusão mental é tão grande, o volume de voz é tão grande que você não consegue nem prestar atenção ao sensorial. Mas o sensorial está pegando ali também. Só que você não está vendo por causa da confusão. Quando passa esse ataque do imaginal, que é quando você começa a tomar consciência de como você foi adulterado e como você adulterou a própria realidade e a realidade de terceiros, quando passa esse ataque de culpa, de remorso, de medo, do desconhecido, e agora como é que vai ser? Como que eu vou resolver isso aqui? Quando passa tudo isso e nesse inteirinho você também começa a receber materiais, textos, áudios, vídeos que começam a te apresentar tudo sobre a estrutura dessa mente adquirida, compartilhada, condicionada. Quando você começa a ler que existe um estado de ser que é incondicionado, começa a direcionar esse nosso desejo que antes estava dentro das coisas do material, e do sensorial para algo que ainda é subjetivo para nós. E por ser subjetivo é que gera essa angústia, porque se fosse algo objetivo, você ia lá atrás da coisa. mas aqui você percebe com tudo isso você olha para tudo isso e percebe o seguinte, que pela estrutura, estrutura não desestrutura, estrutura. Qualquer coisa que a estrutura fizer, ela pode dizer que vai ser para desestruturar ela, mas na realidade vai estruturar ela em campos onde essa estrutura ainda não se estruturou. ela vai sempre querer mudar de palcos e de personagens, mas o enredo ela vai manter sempre em cima dos condicionamentos dela. É, mantendo a estrutura, né? É, então quando a gente, através dessa observação passiva, não reativa, começa a observar tudo o que está passando na mente, tudo o que está passando aqui no que está sendo sentido, e todas as sugestões que a mente vai pedindo para que você não sinta e não pense sobre isso, e aí você percebe que não adianta fazer nada disso porque a própria estrutura só querendo fugir, é só um impulso emotivo, reativo, escapista, te deixa mais na angústia ainda, porque você já sabe que não tem para onde ir. Então joga você numa impotência e a angústia é porque a mente quer resolver o problema, ela quer tirar a dor. Ela quer um final feliz, com segurança, conforto, ela quer dentro dos moldes dela. Então é esse que é a coisa, eu vejo que a angústia vem quando a gente se sente ameaçado, a estrutura ameaçada, eu vejo que vem a angústia, a ansiedade, esses dias eu fiquei duas noites sem dormir com ansiedade, mas uma ansiedade que eu nunca senti na minha vida. Na segunda noite que eu estava sem dormir, eu li um livro do Ramana, eu peguei o primeiro livro que apareceu, essa ansiedade, essa coisa, é ela ali, é ela gritando que quer, ela quer sobrevivência, a autopreservação, ela quer essas coisas. Você vê, o que você falou no começo da conversa, a gente está vivendo um momento de muita insegurança, né? E tudo isso mexe, né? Essa insegurança, quando a mente, quando essa estrutura pela qual a gente funciona, que é uma estrutura compartilhada, condicionada, ela não é só minha, é sua também, é coletiva, é dela também, todos nós funcionamos nesse mesmo padrão de mente, mente coletiva, é uma mente coletiva, né? A gente pode ter diferenças naquilo que nós estruturamos materialmente e culturalmente, nos condicionamentos, mais no que diz respeito à psique, ao funcionamento da psique, das emoções e das sensações, todos nós funcionamos do mesmo modelo, né? Então, quando a mente se vê ameaçada no que diz respeito ao seu conhecido, ela quer arrumar um objetivo, só que ela agora já vê que todo objetivo dela é dentro do condicionado, é dentro do conhecido, e ela mesmo já tem essa informação de que ela precisa do subjetivo, que ela nem sabe o que é. Então, é inevitável, Mr. Anderson, essa angústia, é inevitável esse oco. É porque quando ela cansa de buscar segurança no objetivo, ela vai para o subjetivo, só que ela vai perceber que não tem, né? Ela não sabe o que é o subjetivo, ela cria o objetivo de achar o subjetivo, só que ela não acha isso, e aí é óbvio, o que ela vai ter é oco, é um oco, por quê? Porque ela vê toda, ela mesmo vê as próprias sugestões que partem dela para o conhecido, e aqui dentro já diz, isso você já conhece, essas ruas você já teve lá várias vezes, sabe onde vai dar, você já sabe onde vai dar isso aí, não vai ter saída, então é inevitável, Mr. Anderson, esse oco, esse vazio, e essa angústia que quer sair do oco e do vazio, mas que não consegue encontrar nenhum objetivo que lance ela no subjetivo. É porque ela mesma não vai conduzir, ela tem que ser esgotada, né? você vê, ela quer conduzir ela para o subjetivo, mas dentro desse subjetivo ela espera o final que ela quer, ainda é ela, é ela ali, então ela tem que ser esgotada, enquanto tiver a mente ali não tem subjetivo, o subjetivo não se apresenta, fica sempre aquela coisa objetivada, sempre ali no cálculo, você vê, o objetivo, ela quer o objetivo para levar para o subjetivo, é um cálculo, não vai conseguir. É preciso enxergar esse movimento que a mente cria, ela não consegue contar as bênçãos nesse processo de descondicionamento, nesse processo de desculturização, de despessoalização, de desconstrução desse eu ilusório, ela não consegue perceber isso, ela só consegue ficar medindo os sintomas psicosomáticos que dá nela, o mal-estar, o oco, o vazio, e ela não consegue olhar, por que ela está tendo isso? Ela está tendo isso porque são síndromes de abstinência, de um padrão de reação aos impulsos emotivos, reativos, você está deixando de alimentar essa dependência psicológica que era se identificar mecanicamente com qualquer impulso que desse em você, então, por exemplo, antigamente você saía disputando razão, disputando por respeitabilidade, querendo dar lição de moral, e agora você vê, você vê o impulso de querer fazer isso com os familiares, com os amigos, com os locais de trabalho, e, op, percebe o impulso e se abstém, quando você se abstém de um padrão que se alimentou 30, 40 anos, é óbvio que tem que dar sintomas psicológicos, sintomas psicosomáticos em nós, tudo isso que está sendo sentido faz parte desse processo em que está sendo retirada essa estrutura que todos nós compartilhamos e que é condicionada, e aqui é um momento interessante porque a sociedade entende o álcool como droga, o sexo como droga, os psicotrópicos como droga, o jogo como droga, o tabagismo como droga, mas não consegue perceber os livros como droga, os mestres como droga, as crenças como uma droga, e nós estamos arrancando tudo isso, nós estamos ficando só com a observação e não aceitando mais doações psicológicas de fora, a sociedade não consegue ver as doações psicológicas como uma droga, uma droga no sentido, a droga é algo que é um remédio, remédio, ou seja, faz aquilo lá de trás ficar médio, mas não tira, só ameniza, e o que a gente está fazendo nesse processo? Primeira coisa, eu abro mão de todos os conceitos que vem através de doações psicológicas e terceiros, ou da própria experiência incompleta da minha vida, porque se fosse completa, teria sido assimilado e não teria produzido memória psicológica e nem conflito, então a gente não quer saber de nada, de nenhum conceito, nem pessoal, nem impessoal, que venha do outro, ora, viveu a vida inteira aceitando isso, você tira isso também, é óbvio que vai te dar uma síndrome de abstinência, vai te dar sintomas psicológicos, físicos, de estar retirando algo que alimentava a estrutura condicionada, essa estrutura mental, emocional, condicionada, então, perceber que hoje a gente está conseguindo ficar com tudo isso sem recorrer a livro, a mestre, a guru, a crença, a ideia de Deus, concepção mental pessoal de Deus, nada disso, nada, sistema, programação, nada, e ficando com isso, e nisso está sendo, sem perceber, está sendo desenvolvida uma capacidade de autonomia psicológica nunca sequer um dia imaginada, a capacidade de não entrar no mimimi, presta atenção, o mimimi a sociedade não vê como uma droga, incentiva até o mimimi, tem o mimimi dentro do divã que você ainda paga para poder fazer o mimimi, tem o mimimi lá nas igrejas, nos templos, e agora você também não tem nem a opção de ficar com o mimimi, tinha o mimimi no colo da mamãe, do papai, da namorada, do amigo, tirou tudo, cara, tirou tudo, ou você amadurece ou morre, ou você vai ficar íntegro, ou vai se fragmentar de vez, então veja, tudo isso está ocorrendo e a gente não consegue contar essas bênçãos, não consegue perceber o que está ocorrendo no processo, quanta depuração está ocorrendo emocional, sensorial, quanto que as células estão sendo depuradas de padrões de comportamento que não ajudam em nada, nunca ajudaram, só ajudaram na construção e manutenção de uma estrutura complexada, conflitada e criadora de conflitos com terceiros, então se a gente for pegar como arquétipo, cara, o que a gente está vivenciando hoje é um processo de calvário, é você sozinho carregando sua cruz aí, o que é a cruz? é esse cruzamento entre o imaginal e o sensorial, a dor dá bem no meio da cruz, parece que vai matar a gente quando dá essa coisa aí, percebe? não tem ninguém para carregar mais a sua cruz, você vai ficar no calvário sozinho, observando os pensamentos e as emoções e dizendo, meu, perdoa porque não sabe o que está fazendo, isso aí só está pedindo para mim ir para o mesmo caminho, então a gente, a única possibilidade que eu percebo dentro da vivência até aqui é observar silenciosamente tudo o que ocorre na mente, nas emoções, perceber o que está ocorrendo no nosso exterior e o que ocorre no nosso interior mediante a reação a esse exterior, que são justamente os impulsos emotivos reativos que a mente pede em relação a essa nossa vida de inter-relação e, opa, fica quieto, não adianta falar, porque tudo que você disser vai ser usado contra você, fica quieto e deixa que as coisas vão se ajeitando por si só, porque falta lucidez amorosa e integrativa. Toda a estrutura funciona só para o auto-interesse e se continuar funcionando nesse auto-interesse, o outro que também está funcionando no auto-interesse vai se defender contra o seu auto-interesse e vai continuar uma vida em que não existe a possibilidade de ver uma ação que é integrativa, assertiva e que funciona em nome do bem-estar como um. Eu e você um só. Eu e o meio um só. Quando você entende isso, você entende que você teve uma vida inteira doente, que desenvolveu uma estrutura totalmente doente e que a sociedade considera que é saudável essa estrutura. Então você vê que precisa mesmo de algo além disso aí, que não está nessa esfera mesmo da mental, né? É a mente dizendo mais ou menos assim, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A mente dizendo, eu por mim mesmo não tenho como fazer a mudança, eu preciso de um insight. nesse insight torna-se nova toda a percepção da realidade, torna-se nova toda a percepção da relação, do que é. Então se você também pegar dentro dos arquétipos do cristianismo, eles falam a vinda do Espírito Santo, tira o T da palavra Santo, a vinda do Espírito Sano, tira o T da palavra Santidade, sanidade, então tem que vir e esse vir não é nada de fora, é a própria, é o que está sendo encoberto pela estrutura, pelos resquícios que ainda tem dessa estrutura, ou seja, esse ser que é e que somos tem que aguardar a vinda desse estado de ser, esse Espírito, esse estado de ser que não tem condicionamento, que não pode ser condicionado por nada. Você pega outra frase do cristianismo que coloca isso, eu por mim mesmo nada sou, não sou eu quem faz a obra, é o Pai em mim quem faz a obra. Se você tiver ligado ao Pai, fará obras muito maiores do que as da mente adquirida. nós podemos pegar a palavra Pai e traduzir por princípio amoroso incondicionado. Não é a mente adquirida, a estrutura compartilhada condicionada que vai nos trazer a sanidade, mas a manifestação plena desse princípio amoroso integrativo na qual nós somos. mas que a ilusória identificação com a mente adquirida, com a estrutura compartilhada, abafa a percepção dessa exata natureza que somos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri